Oiê gente linda, tudo bem por aí? A trança que nós vamos fazer hoje é uma trança com elástico todo um vai e vem pra um lado pro outro, fica muito bacana e dá pra ir em qualquer lugar com ela. Não se esqueçam do meu like aqui embaixo, de compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal você que está chegando agora, configure aí no sininho pra receber todo sábado uma super novidade. Quer participar da Hora do Beijo? Deixe nos comentários o seu nome e a sua cidade e se quiser a foto da sua trança aqui em um dos tutoriais tem o Facebook e o Instagram. E não sai daí não que eu volto já já pra te ensinar. Essa trança não tem repartição. Vamos pegar duas mechas, uma de cada lado, prender atrás, mas não no meio. Vamos prender um pouquinho mais na lateral. De novo, mais duas mechas e agora prendendo na outra lateral. Esses elásticos eu estou colocando, ó, mais ou menos na altura, ó, lá, lá, se puxar de lá da frente o alto da sobrancelha tá saindo aqui. Fica assim o início. Agora, nós vamos pegar as duas mechas, os dois rabinhos que sobraram aqui, cruzar e um deles eu vou reservar. O outro eu vou trabalhar. Peguei esse rabinho, vou puxar outra mecha lá da frente e prender também na lateral. Tô prendendo o mais embaixo que eu consegui do elástico anterior. Do outro lado, a mesma coisa. Vou puxar uma mecha e prender embaixo do elástico anterior. Novamente, eu cruzo e reservo. Puxei outra mecha de cabelo e vou prender embaixo do elástico anterior. A mecha do outro lado, a mesma coisa. E eu vou fazendo tudo igual, cruzando, reservando e prendendo embaixo do elástico anterior até a altura que eu quiser. Posso fazer o cabelo todo, posso deixar onde está. Você é que sabe até onde você quer ir. Eu vou continuar mais um pouquinho. Chegou aqui. A altura que você quer, ou mais embaixo, ou mais em cima. Agora, você vai prender com o elástico as duas mechinhas juntas. Ou, se preferir, você pode deixar solto. Aí, deixando solto, você enfeita cada um dos elásticos. Se você colocar uns elásticos bem coloridos, também pode deixar sem nada. Só com o elástico aparecendo. Mas, eu, como eu gosto de enfeitar, vou colocar umas pedrinhas aqui. E eu vou colocar umas mini piranhas, bem pequenininhas, que ela vai prender só no elástico. E, enquanto eu faço isso, eu vou mandar beijo. Primeiro beijo vai para a Carmen Garcia. A Carmen está sempre fazendo uns comentários aqui, participando no canal. Muito obrigada, Carmen. Um beijo para ti. Maria Goretti da Silva Leite. Ela não me disse a cidade dela, mas também pediu um beijo. Tá mandado, Maria. Muito obrigada. Mais um beijo para a Solange de Carvalho Antônio. A Solange fez uma trancinha e mandou a foto. Olha aqui do lado. Se você também quer participar da Hora do Beijo, mande o seu nome e a sua cidade. Se quiser a sua foto aqui, é só mandar para a gente também. Pode ser no Instagram, pode ser no Facebook. Você que escolhe. Muito obrigada aí por assistir. Não esqueça de compartilhar o vídeo e deixar o meu like aqui embaixo. Um super beijo para vocês e até a próxima.